Ó, se bora. Questão, ó, método dos 50. Galera, deixa eu falar uma parada pra vocês. Fica ligado, porque isso daqui, esse tipo de questão, cai todo ano. Questão que mostra ali o que tá acontecendo no texto e quer saber como é que fica o gráfico. Isso cai todo ano. Sabe o que é todo ano? Todo ano na prova do Enem, isso cai. Então, galera, fica ligado, tá bom? Não dá mole, fica ligado. Então vem comigo, se liga. Ó, se liga, aliança. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas, por faixas de consumo, sendo obtido pela adição. Então, aqui, são três faixas. Tu já viu, ó, faixa 1. Para consumo de até 6 metros cúbicos, valor fixo de 12 reais. Então, tu tem um valor fixo de 12 reais. Se tu consumir até 6 metros cúbicos, é fixo. 12 reais? Vai ficar uma coisa linear. Faixa 2, galera, faixa 2. Para consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, então é entre 6 e 10, tarifa de 3 reais por metro cúbico que excedeu os 6 metros. Então, ele começa assim e daqui a pouco ele sobe. Tranquilo? Faixa 3. Para consumo superior a 10 metros cúbicos, tarifa de 6 reais por metro cúbico. Então, se liga. Como é que esse daí vai começar? Ele vai começar assim, ó. Se liga. Como é que ele vai começar? Ele vai começar reto. Presta atenção. Por quê? Até 6 metros cúbicos é reto. É valor fixo. Depois disso, entre 6 e 10, ele vai subir um pouquinho aqui. Depois, superior a 10, ele sobe mais, porque é 6, né? Vai ter que subir mais, assim. Então, o gráfico tem que ser algo desse tipo. Vem reto, sobe um pouco, depois sobe mais. Olha a letra A. Vem reto, sobe um pouco, depois sobe mais. Então, qual é o meu gabarito? Letra A. Marco o V da Vitória, só isso. Mas, Renato, por que não pode ser a letra B? A letra B vem reto, sobe, depois sobe. Mas a inclinação, ela tem que ser maior. Porque como é que 6 metros cúbicos a inclinação vai ser menor? Não, não pode. Letra C. Vem reto, sobe, depois reto. Está fora. Vem reto, depois sobe a mesma coisa. Está fora. Está? E a letra E. Olha. Já está subindo. Não, tem que ser reto. Está fora também. Então, gabarito letra A. Jailove. Só isso. Só isso, Renato. Só isso. Beleza? Só isso mesmo. Show? Fica ligado, porque isso cai sempre.